Você está assistindo Giornale Giovanna Felice Apoio Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center Arque a Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura Facas Coqueiro Evola Marketing Perfecta Artes Gráficas Psicóloga Janaína Paroli Protecta Veículos Especiais Odontologia Lauda Centro Veterinário Walter e Godoy E Rede de Postos Aires Quem conhece, abastece Giornale edição especial em homenagem ao Dia dos Pais Neste bloco vamos conversar com pai e filha Que compartilham histórias que encantam E experiências do seu dia a dia dedicado com veemência ao segmento ótico Empresários unidos por laços familiares Mas com uma visão abrangente e pessoal sobre a jornada do empreendedorismo Recepcionamos em nossos estúdios os distintos convidados O diretor fundador da ótica Norberto Silveira Velasquez Que possui mais de cinco décadas de atuação no segmento ótico Formado em Física e Matemática pela Faculdade Imaculada Conceição Atual UFN Realizou curso técnico em ótica no Centro de Exames Supletivos em São Paulo É o primeiro ótico formado pela Universidade Federal de Santa Maria A UFSM com atuação na EBSER Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Foi professor e orientador da primeira turma do curso técnico em ótica do SEG A empresária Daiane Polman Velasquez é diretora da ótica Norberto Empresa familiar fundada há 13 anos Localizada em dois endereços É tecnóloga em optometria Técnica em ótica Professora e coordenadora do curso de ótica do Instituto SEG de Santa Maria Uma grande honra recebê-los aqui em nossos estúdios Nesta linda homenagem ao Dia dos Pais e poder levar ao conhecimento público A notável história da empresa familiar a ótica Norberto E como a filha seguiu o caminho do pai Sejam muito bem-vindos ao Giornale Daiane Polman Velasquez e Norberto Silveira Velasquez Muito obrigada, a gente que agradece o convite O honroso convite de estar aqui contigo E vamos lá, né? Vamos conhecer um pouquinho da nossa história E mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui Eu que agradeço Como ela falou, é um prazer a gente estar aqui Estamos à disposição, né? E bem orgulhosa de estar fazendo parte desse programa Muito obrigada Eu realmente muito orgulhosa de tê-los aqui Nesta edição comemorativa Norberto Velasquez Você dedica-se ao segmento ótico Há mais de cinco décadas É verdade É um grandioso período, né? Uma trajetória pautada por grandes êxitos e também grandes desafios Queremos conhecer a sua história no segmento Bom, na verdade eu comecei em ótica, por acaso, em 1968 Por um amigo meu que me convidou E pra mim era um passatempo só pra ter alguma renda Como eu era guri, eu tinha 16 anos, né? Algum dinheirinho pra alguma coisa que eu quisesse, né? E nunca esperei que eu fosse ficar definitivamente no ramo Mas com o tempo foi passando E eu fui me aperfeiçoando E aí eu tive outras oportunidades, outros trabalhos E resolvi continuar na ótica Sim E achei que era melhor, mais vantajoso E eu gostava realmente da profissão E tão jovem, mal sabia que já era a sua vocação Pois é, na verdade, na época Quando eu recebi o convite, eu não sabia que era a minha vocação Mas daí, depois que eu fui descobrir Você transformou na sua vocação Você transformou na vocação E como eu fiz matemática Eu sempre gostei de engenharia e matemática E a ótica faz parte, né? Da física Então ficou dentro do ramo, mais ou menos Sim, e paixão pelo trabalho Porque trabalhar tanto tempo no mesmo segmento Realmente tem que gostar É verdade, é um serviço muito importante Que eu acho que a gente Que é uma parte de visão, né? Que dos sentidos do ser humano Acredito que seja mais importante Então nós fizemos parte disso aí É um grande compromisso É um grande compromisso Atender os clientes com excelência nesse segmento É verdade Bom, são descrições que celebram A longa e bem sucedida carreira De alguém dedicado ao segmento ótico Sem sombra de dúvidas Destacando aqui seus êxitos A sua maneira de atuação Enfrentou diversos desafios Diversos momentos econômicos também Que você teve que enfrentar Assim como todo brasileiro É verdade É verdade É verdade Eu comecei, né? Quando eu comecei Comecei realmente com um salário bem baixo Foi indo por um tempo Até que eu troquei de firma Depois de um... Trabalhei 20 anos como empregado 15 numa empresa E 5 na outra Sim Na segunda empresa que eu trabalhei Aí começou a ficar mais rentável Só que a empresa aí vendeu Eles venderam Aí eu fiquei desempregado Na época Com 20 anos de serviço De experiência já? 20 anos de experiência já Aí então que eu resolvi trabalhar por conta Abrir uma empresa Sim E os primeiros anos não foram muito fáceis, né? Então até a gente conseguir, né? Claro Entrar no mercado E mesmo com o conhecimento que eu tinha Eu tive dificuldade como empresário Mas é uma grande lição Para nós falarmos aqui Para o nosso telespectador Que nunca é tarde para recomeçar E vencer Claro, sim, sim Na verdade quando eu fiquei Porque eu fiquei desempregado No caso, né? Do seguro de emprego Porque eu estava muito bem Eu tinha 36 anos Ainda me considerava jovem, né? Então estava ainda com bastante Extremamente jovem Com bastante energia para a luta É, realmente São mais de 5 décadas, né? De muita persistência E de trabalho incessante Incessante, verdade E cumpridos aí com honra E com muito sucesso É verdade Até hoje, por exemplo Eu não trabalho tanto Quanto eu trabalhava Mas ainda trabalho Trabalho bastante A Daiane lhe deixa trabalhar ainda? Faz questão que eu trabalho Ele faz muita falta ainda na loja, né? E como foi a sua experiência Na Universidade Federal de Santa Maria? Sabemos que você teve uma passagem Por lá Sendo o primeiro ótico formado Pela UFSM? Na verdade Surgiu Um concurso Para a Ibser Que era essa empresa, né? De serviços hospitalares E a minha esposa Até que disse Norberto Tem um concurso Para ótico Eu nunca ouvi falar Em concurso para ótico Eu digo Eu vou fazer então Porque como eu tinha Curso superior, né? E tinha um vasto conhecimento De ótico Eu digo Eu vou fazer É curioso, né? Esse concurso É, claro Exato Foi no Brasil todo, né? E aí Mesmo assim Eu estudei Apesar de eu saber bastante Eu estudei Fiz cursinho Me preparei E tinha uma vaga Só na região aqui Eu consegui essa vaga Consegui essa vaga Determinação Além do conhecimento Que eu tinha Além do conhecimento Que eu tinha De curso superior E mais De curso de ótica Eu ainda estudei Fiz cursinho Tudo pra E aí Permaneceu um período E decidiu Optar pelas lojas Exato Eu trabalhei Dois anos e meio Lá no serviço público Eu estrenhei bastante Porque o serviço público É diferente, né? Sim Do privado Eu estrenhei bastante Assim O dia a dia Mas em compensação Eu tive conhecimento Como funciona O serviço público Fiz muita amizade lá Bastante amizade Porque eu tenho Uma certa facilidade Pra isso E até hoje Essas pessoas São meus clientes E amigos Sim E tudo acrescenta, né? Tudo acrescenta Fazemos a nossa trajetória Acrescenta Tudo acrescenta Então você fez a opção De investir nas lojas Da rentabilidade Aí resolvi ficar só nas lojas Porque eu ficava pouco tempo Na loja E eu era muito procurado Na loja Sim Aí resolvi largar Depois que eu me aposentei Na verdade Na verdade pelo NSS Trabalhando lá Na universidade E aí Depois de aposentado Eu resolvi então Ficar só com as lojas Porque o próprio cliente Ele tem você como referência Claro Muitas vezes ele chegava lá E eu não estava Eu chegava depois De um certo horário Então Seguindo nas lojas Buscando Seguindo com a realização profissional E pessoal Que é o que nos move Não é mesmo? Exatamente Eu até hoje estou me reinventando Estou sempre Procurando alguma coisa nova Para fazer Isso é espetacular Eu fiz agora Até algumas reformas De móveis Coisas parecidas E são os nossos objetivos Que nos movem Nos levam além Nós temos sempre que ter Objetivos pela frente Sim É verdade Daiane Como aconteceu De você seguir O mesmo caminho do pai? Ah Foi muito fácil Seguir o caminho do pai Porque Desde a minha adolescência Ele já tinha A primeira empresa dele Foi quando ele Depois dessa história Que ele ficou desempregado Ele fundou Uma empresa Junto com os irmãos dele E aí então Eu trabalhava Nas férias das funcionárias Eu quebrava o galho E ali eu comecei a gostar Comecei a gostar De atender o público Comecei a gostar Do assunto De entregar o óculos Para a pessoa Eu gostava daquela reação Que a pessoa tinha Ao colocar o óculos novo Então eu comecei ali Até fazer serviço de banco Até o serviço administrativo ali Que eu quebrava o galho Assim Nas minhas férias de colégio E tudo mais Fazia com que eu me Intertesse E que eu gostasse Dessa relação com pessoas Você se identificou? Isso Eu me identifiquei muito E aí quando chega ali Naquela parte De fazer o vestibular Eu como Vários Adolescentes A gente fica naquela dúvida Do que fazer da vida E aí surgiu A oportunidade De fazer o curso De optometria Que era um curso novo No Brasil Que era só na Ubra De Canoas Que tinha Aí o pai me falou E eu digo Ah, eu vou fazer esse curso Porque é o que eu gosto De fazer É o que eu gosto Do assunto Lá eu me identifiquei Com os meus colegas Eram todos filhos De empresários Do ramo ótico Alguns colegas Tinha ótica E do Brasil inteiro Então foi uma experiência Maravilhosa Que eu trouxe E você se sentiu em casa Me senti em casa Tipo assim A minha vida Era parecida com a deles Claro Então ali eu comecei A gostar mais ainda Do ramo Então foi muito fácil Assim eu seguir Os caminhos do pai Foi bem fácil É uma trajetória De aprendizado Como você falou De dedicação Sim Desde muito pequena Você teve Essa oportunidade De envolver-se No mundo da ótica Trabalhando ao lado do pai Claro E é o maior Meu maior professor É ele O legado eu levo dele Tudo A questão da ética Profissional Tudo eu carrego do pai Mas também estudei fora Fiz esse curso Fiz o técnico em ótica Em Porto Alegre Trabalhei em duas empresas Óticas Em Porto Alegre E também em Maceió Onde eu também morei Então tudo isso Eu trouxe de experiência Para as nossas lojas Hoje Você vem de uma longa jornada Também Essa história Nós não conhecíamos Exato E aí quando ele começou A vida pela segunda vez Foi quando ele saiu Da sociedade Dessa primeira empresa Que ele teve E abriu a ótica No Orberto Foi quando Eu decidi E daí então Da gente caminhar junto Daí de vez Que bom E deu muito certo Deu Deu sim Uma trajetória Plena de êxitos Cada vez mais Sim O pai é um pouco Mais cauteloso Do que eu Nessa questão empresarial Claro que ser empresário No nosso país E no nosso estado Não é fácil Não Mas eu sou mais otimista Sim Eu acabo achando Que já deu certo Tudo vai dar certo E agora é só daqui Para frente Eu já tenho mais Essa mentalidade A postura mental Contribui bastante Mas precisamos de alguém Que esteja com os pés no chão Também Para nos dizer Vai com calma Aqui é muito bom Então essa experiência Toda Ela foi mais Que um simples trabalho Foi uma jornada De aprendizado Do passado E um crescimento Que moldou Então a sua paixão E a competência Para o setor E permitiu Que você Desenvolvesse Essas habilidades técnicas Identificadas Com o segmento Depois você estudou Sobre ótica Aperfeiçoou-se Isso é muito importante E essas relações Interpessoais Também indispensáveis Porque no segmento Do comércio Do varejo É necessário Ter essa empatia Com o cliente De uma maneira Que possa corresponder A todas Essas expectativas Com certeza Isso mesmo E é no cliente Que a gente tem que pensar Qualquer empresário Deve pensar Em primeiro lugar No cliente mesmo Isso aí E vamos falar então Da visão de pai Para filha Como você visualiza A Daiane Hoje Como uma empreendedora O que mais lhe chama A atenção Em relação A sua atuação Nas lojas Bom, na verdade A Daiane Ela tem Um bom conhecimento Na parte Tanto da ótica Como a parte Do próprio ouro Mesmo Ela sabe até Mais do que eu Lente de contato E outras coisas Ela tem um conhecimento Maior E tem Uma juventude Maior Ela é a minha motivação Ela que me motiva Que passa mais energia Exato Então nós estamos unindo aqui A experiência com a modernidade Podemos dizer assim Isso aí Uma imaginação perfeita No segmento ótimo É Você tem um slogan Que eu escolhi para a loja É Este slogan Exatamente Muito bem Falava nos bastidores Eu lembrei do seu slogan Isso mesmo É experiência e a modernidade É isso aí Muito bem Unindo a sabedoria Unindo a sabedoria adquirida Ao longo dos anos Com as inovações Mais recentes Exato No segmento Consegue se oferecer Um serviço de excelência E produtos De grande qualidade De alta qualidade Para os clientes Que é a razão Da existência da ótica Com certeza Isso aí E o que mais Inspira você A seguir nessa trajetória Daiane Juntamente com o seu pai É quando Vem um cliente A gente falando de cliente agora Quando chega o cliente E diz assim Eu quero ser atendida Pelo Norberto Quero falar com o Norberto Eu penso assim Bah, eu tenho que ser Igual ao pai Eu quero que as pessoas Me procurem Assim como procuram o pai Até para fazer um ajuste Ah não Mas tem que ser o Norberto Não, mas isso aqui Eu queria falar com o Norberto Então eu quero ainda Chegar nesse patamar Sim Sabe Dessa credibilidade Isso dessa credibilidade Com os clientes Aham Porque a gente tem clientes lá Que são clientes dele Desde a época que ele teve A primeira ótica dele No edifício Pisani Ali na Floriano Peixoto Então a gente tem clientes Inclusive esse mês Foram fazer óculos conosco Que são clientes dele Desde aquela época Então eu quero O meu maior desafio E o meu maior legado É carregar E ser assim Procurada como ele é Nas nossas lojas E foi por isso Que ele optou Por ficar só ali Com a gente também Isso aí Claro Então é um legado Que ele construiu Ao longo dos anos Que é o farol Que guia as ações E decisões Exato Dentro da empresa Um legado fundamentado Nos princípios Que você tem Que você tem E passou para os filhos O primeiro bloco Com o empresário Alcir Oliveira E sua filha E dar os parabéns E dar os parabéns Aqueles que são pais E principalmente Aqueles que são bons pais Porque ser pai Não é fácil É o dia a dia Desde que o filho nasce A gente acompanha sempre E procura sempre Ensinar Instruir E ajudar E muitas vezes Também é ajudado Então eu deixo Esse recado Procurem cada vez Fazer o melhor possível Para os seus filhos Muito obrigado Realmente ser pai É uma grande responsabilidade Muito Muito grande Feliz dia dos pais Obrigada pela disponibilidade De estarem aqui Presentes em nossos estúdios Para essa edição Tão significativa E tão comemorativa E podermos contar A história da ótica Norberto Desde os seus primórdios Pelo menos uma parte Nós contamos aqui Isso aí Verdade Muito obrigada Obrigada Giovana Obrigada pelo convite Eu estou muito emocionada De estar aqui Homenageando os pais Através da história Do meu pai Da nossa história Como pai e filha Trabalhando juntos E um feliz dia dos pais Para todos também Obrigada Eu realmente fiquei emocionada Em fazer essa edição Com pai e filha Então para mim É uma satisfação imensa Ter realizado essa edição Com vocês Tanto no primeiro bloco Quando no segundo bloco Que eu acredito que É uma transferência De união Nós estamos aqui Dando um exemplo De união Um exemplo De que é possível Empreender em família Frutificando as empresas Familiares Frutificando o amor Frutificando o carinho Sobretudo a comunicação O diálogo Que é possível Para levar os negócios Além No nosso Tão chamado E aclamado Empreendedorismo Então sucesso Constante E o programa Continua à disposição Obrigada Certo Obrigado Pai Seu amor Incondicional Força vital Que impulsiona Sabedoria valiosa E sua presença Insubstituível São pilares Que sustentam A caminhada Do seu filho Uma homenagem Do Giornali A todos os pais Pelo seu dia Feliz dia dos pais Obrigada pela sua audiência Um agradecimento A todos os patrocinadores E apoiadores Até a próxima edição Música 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 Giornali Giovanna Felice Oferecimento Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Mais de um século a serviço da saúde Unimed Santa Maria Aqui tem gente Aqui tem vida Aqui tem Unimed Zana Visite nossas lojas em Santa Maria No Calçadão e Royal Plaza Shopping Pampeiro Volkswagen Há 64 anos fazendo de cada cliente um amigo Rede Super A rede da sacola amarela Multirural Agro Serialista Ferigolo Benefícios em todos os campos E Unicred A cooperativa de investimentos Com soluções financeiras para você E para o seu negócio E para o seu negócio Música 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 Obrigado.